Estamos numa época de muitas promoções e é extremamente importante que você fique atento para golpistas. Esse pessoal, eu vou te contar, o que tem de golpista não está nos gibis, pessoal, não brinca em serviço. A coisa toda é muito séria. Vacilou, dançou. Vacilou a gente tendo sérios prejuízos. Mas, para identificar melhor os golpes digitais, temos aqui alguém muito importante para nós. A delegada doutora Viviane Pessoa tem algumas dicas importantes. Preste bem atenção. Você que vai aproveitar as promoções da tão esperada Black Friday, não pode ser Black Fraude não, hein? É Black Friday. Por favor, doutora Viviane, fala que eu te escuto. Bem, nesses períodos de grandes promoções, de grandes ofertas, os cuidados têm que ser redobrados. Porque os golpistas aproveitam esses períodos para atraírem as suas vítimas. Então, um dos golpes, o phishing, que no Brasil se chama pescaria, é o que? Ele quer pescar os dados da vítima através de um link, através de algum cadastro, através de algo que ele vai preencher ou clicar, para ele ter acesso a dados da vítima, dados da pessoa. E, com isso, ele vai conseguir utilizar um cartão de crédito da vítima, ele vai conseguir aplicar um golpe, até se passando por uma instituição oficial, porque ele tem aqueles dados que são dados pessoais. Então, o maior cuidado é não clicar em links que aparecem para você como oferta, como uma grande oferta, e não fornecer dados, principalmente aquele dado que chega por SMS, que, geralmente, aquele dado é uma senha para uma rede social que a pessoa tenha. Então, todo o dado que a pessoa fornecer, ela está ajudando o golpista. O phishing é isso, é conseguir os dados, fazer essa pescaria através de link, através de cadastro, através de pesquisas por telefone, qualquer meio que ele consiga dados da pessoa. Hoje, se utiliza o WhatsApp também para divulgação de ofertas. Então, quando esse WhatsApp é de uma loja, ou é de algum tipo de promoção, algum tipo de oferta, e mandar um link para a vítima, esse link pode ser também um link malicioso. Um link que vai dar acesso a dados, que vai dar acesso até mesmo a aplicativos bancários da vítima. Então, ter cuidado com esses links para não dar acesso a dados bancários, a aplicativos, a cartões, é o maior cuidado em relação ao WhatsApp. O WhatsApp tem uma situação também. Às vezes, o contato de um parente que utiliza uma foto e diz, mudei de WhatsApp, é um outro golpe, que nesse período também pode acontecer. Eu tenho uma oferta agora, eu quero adquirir, mande essa transferência para mim, que eu lhe repasso daqui a pouco esse valor. E aí utiliza, nesse período de promoção que todo mundo está muito atento às ofertas, utiliza através dos contatos, através de familiares. Esse perfil de WhatsApp falso e pede dinheiro. Geralmente, o golpista quer alguma coisa, ou é dinheiro, ou transferência, ou é dados. Esses cuidados com o WhatsApp. Uma atenção redobrada para o PIX, porque o PIX é uma transferência imediata. Então, para você desfazer é mais difícil. O que é que os golpistas fazem? Eles lançam algum tipo de oferta para que seja paga com o PIX, e nem todo mundo observa os dados do PIX. Pega um telefone, que é a chave do PIX, é um e-mail, e quando a pessoa transfere esse valor, vai para a terceira pessoa, que é o golpista. Então, tem que ter cuidado. Quando for fazer um PIX, tem que olhar para quem está indo àquele valor, checar todos os dados de quem é essa conta corrente, esse terceiro. Se não for a pessoa a quem você está fazendo o pagamento, se não for a instituição, se não for a loja, vai ser um golpista que está desviando esse valor através do PIX.